Vocês sentem da mesma forma. E se for aprovada, vocês buscaram o direito de vocês de assumir aquilo que vocês foram aprovados. Eu sempre dizia que não finalizaria a minha gestão, tanto que a gente fez a prorrogação na época dos dois anos de novo, que precisava, mas não finalizaria a gestão sem chamar todos os condições. E agora a gente finaliza hoje com a voz de todos os condições e gasteia de todos os que faltavam. Se porventura faltou um no outro, isso não foi o culto da gestão pública. Ou deve ter conseguido o outro concurso, ou desistiu, mas todas as vagas estão sendo contempladas agora. Fica aqui a nossa satisfação, a nossa alegria, mas em cima de tudo, claro, o nosso pedido de empenho. Quem está na educação, quem procura valorizar a educação são os nossos alunos. Eu sempre digo, gente, quem procura um serviço público uma oportunidade que seja na educação, na saúde, na infraestrutura, que acredita ainda no serviço público, aposta a gente. Então, assim, não existe governo bom se não existisse funcionário adequado para isso. Então, a minha imagem, a imagem da cidade de Caxias, será representada por cada um dos senhores e das senhoras. De uma coisa é certa, que estão seis anos na administração pública, na feita prefeitura. Durante seis anos, nós nunca atrasamos um mês sequer. Para falar a verdade, nós não conhecemos, nos cinco Caxias, das pessoas que vieram de uma outra cidade, que aqui também te agradece, a confiança depositada no nosso município, em qualquer cidade que tenha vindo para cá, quer dizer às pessoas que não conhecem a nossa administração, que nós somos de 5.570 cidades no Brasil, a única cidade no Brasil que funcionava e não trabalha para esse serviço. Aqui é certo para trabalhar. Porque a gente antecipa a cor de cada mão. Dia 16, dia 17, quem está entrando agora, quem está assinando agora, já vai estar recebendo o salário de maço. sem ter ganhado agora. Isso é um grande quantidade de paz. Eu sou prefeito. Eu estou aqui dizendo que sou a melhor pessoa do mundo. Estou aqui dizendo que sou a melhor gestor, em 5.570, que nem me compara. Eu tenho a obrigação de ser o melhor prefeito. Mas eu sou consciente que eu não agradeço a mim. Cristo agradou, eu não estou aqui para agradá-lo. A gente sabe, no momento que entra o concursado, se ele entrou na vaga de uma nova função de matemática, automaticamente o contratado de matemática é de ser vasto, infelizmente. Mas essa é a vida. Amanhã eu deixo de ser prefeito, quem entra no meu lugar, e o prefeito que entra no meu lugar, vai ter um direcionamento que não é o meu. Isso na vida pública é do mesmo jeito. No momento que vocês entram, com certeza, uma outra oportunidade deixará de surgir. Mas pensando nisso, para também não deixar desamparado nenhum daqueles que possivelmente estavam contratados no município, eu autorizei, nós vamos estar inaugurando agora mais quatro escolas dentro do município de Caxias para no quadro educacional gerar uma oportunidade de contratados e não desamparados naqueles que estão contratados. Então a gente vai de um lado, valorizando a vocês, que por mérito de cada um, embora o grupo de opção política disse que todos os funcionários passaram por mim, e aqui eu vejo que eu não conheço quase nenhum, então isso com vocês é só uma comprovação de que se aqui estão, foi mérito e dedicação de cada um de vocês.